Música 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 C'est pas nous qui sommes à la rue C'est la rue qui est à nous Música 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 Se a gente joga para você esse dia Entra e livre para todo mundo Cada um aura a sua place La dama de Mironde Sem primeira nem segunda classe Não é a gente que se senta na rua É a gente que está na rua Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não C'est la rue qu'est a-t-a-nou Non so é o que so la roi E a roi que no sardes Nous couchons si souvent Avec la belle étoile Son amour est vivant Gonfle notre grande voile Des gras dans notre voix L'empaune des gouttes de pluie La chaleur et le froid L'enfer, le paradis C'est pas nous qui sommes à la rue C'est la rue qu'est a-t-a-nou Non so é o que so la roi E a roi que no sardes Non so é o que so la roi 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 O que é isso? 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 O que é isso?